Pessoal, vamos falar sobre um caso curioso de divórcio lá nos Estados Unidos, que na divisão de bens, o juiz determinou que a ex-esposa mande nudes para o ex-marido. Que história é essa? Vamos entender que tem uma lógica por trás disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Peter no X-Videos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, vocês sabem, eu atuei durante uma fase na minha vida como advogado e eu peguei muitas causas justamente de separação. E rapaz, eu vou te falar um negócio. Realmente é uma confusão esse negócio. A quantidade de briga que se cria por coisas que aparentemente você não daria tanto valor assim no momento da separação é algo realmente indescritível, né? Além de eu mesmo ter passado por um processo de separação, mas no meu caso foi super tranquilo porque eu e a minha ex-esposa, a gente até que tem um relacionamento bom, separamos sem muita briga. Mas isso não é o padrão nas separações que tem por aí no final das contas. Tem cada coisa. Aí, olha só o caso, né? O caso aqui foi Lindsay Marsh, que pediu o divórcio em abril de 2021, depois de 25 anos casada com Christopher Marsh. Então, o casal ficou até bastante tempo, 21 anos casado é bastante tempo, e pediram o divórcio agora em 2021. E aí, desde então, estão na discussão aí da separação de bens. Isso realmente é uma coisa que costuma ter muita confusão. E aí, o que aconteceu? Um dos itens que estava sendo disputado era um conjunto de fotos dela nua com mensagens românticas pra ele, coisa que ela fez no início da relação deles. Quando eles se conheceram e coisa e tal, ela tirou algumas fotos sensuais, não dá pra saber até que nível de pornografia que tinha ali, né? E botou algumas mensagens de amor pra ele, e ele queria isso. Um dos itens que ele exigiu na separação foram essas fotos. E o juiz deu ganho de causa pro cara. E a mulher ficou revoltada. Pô, você tá me obrigando a dar nude, né? Mandar uma mensagem, mandar uma foto minha erótica, né? De novo, a gente não sabe qual é o teor, se é totalmente explícita, ou se é só sensual e coisa e tal, mas tá querendo que eu mande essas fotos sensuais para o meu marido e coisa e tal. E qual foi a lógica do marido pra pedir essas fotos? Ele disse que as mensagens eram o que importava pra ele, que as mensagens lembravam de uma época em que ela ainda amava ele e coisa e tal, né? E aí, o que o juiz fez? Olha a dor de cabeça que teve esse troço, hein? O juiz determinou que o fotógrafo que tirou as fotos originais, que é amigo da mulher, editasse as fotos para tirar todas as imagens da mulher, deixando apenas as mensagens, de forma que o homem poderia ver as mensagens, que é o que ele alegou que era o importante pra ele nessas fotos dela, e ela não teria a sua intimidade invadida, uma vez que o fotógrafo faria a edição e tiraria essa parte, digamos, as partes mais sensuais da mensagem, da imagem, né? Ou seja, realmente é uma situação... Eu fico imaginando a quantidade de discussão que chegou pra ter essa decisão do juiz, né? E eu fico lembrando dos casos que eu já passei em tribunal também, porque, cara, realmente é uma coisa impressionante. É o que eu falo. O pessoal, muitas vezes... Não estou dizendo que seja 100% das vezes, tá? Tem casais que se separam relativamente bem, sem muita briga. Mas é muito comum você ver casais que vão pra uma audiência de divórcio, pra decidir divisão de bens e coisa e tal, e você vê claramente que o interesse das pessoas ali é brigar. As pessoas querem brigar. O marido e a mulher, ou o ex-marido e a ex-mulher, querem brigar. Não interessa. Ninguém quer chegar numa solução ali. Eles querem arrumar confusão. Eles querem ficar brigando um com o outro. É uma coisa... É assim, é a conclusão que eu chego, entendeu? E aí fica a tarefa difícil, quase impossível, muitas vezes, dos advogados e do juiz, de tentar achar um acordo que consiga conciliar aquilo ali, de forma que saia do outro lado, a gente possa fechar esse processo e deixar isso pra lá. Vão viver os dois as suas vidas aí, já que se separaram e coisa e tal. Enfim, é uma coisa complicada. É o que eu falo. A minha visão é essa. Eu acho que o pessoal, quando vai... Eu já vi o pessoal discutindo, tipo assim, cadeira de um conjunto de jantar. A casa tinha uma mesa com seis cadeiras. E aí ficavam discutindo, não, três cadeiras pra mim, três cadeiras pra mim. Aí o outro lado, não, mas aí a mesa, eu tô ficando com a mesa, então eu tenho direito a menos... Eu preciso ficar com as cadeiras todas que acompanham a mesa. E o outro lado, não, você ficou com a mesa, então tem que ficar com menos cadeira, eu fico com as outras cadeiras. E não é assim. Eu não tô falando de uma mesa, digamos, uma mesa de mogno, uma coisa chique, que valha muito. Não, eu tô falando de uma mesa porcaria que você compra nas Casas Bahia, de qualquer aí, uma mesa simples, e o pessoal brigando pra dividir a mesa com cadeira e coisa e tal. Cara, é impressionante esse tipo de coisa. Coisa que não vale nada e o pessoal fica brigando. A minha conclusão é essa. A pessoa quer brigar. Ela não quer chegar a acordo nenhum. Ela não quer resolver nada. Ela não quer chegar do outro lado da separação. Ela quer brigar. Ela quer arrumar confusão. E isso, eu não tô criticando a mulher nem o homem, tá? Os dois. Geralmente, quando é nessa situação, os dois querem brigar, ficam fazendo de picuinha. Geralmente, quando um lado não quer, deixa pra lá e não tem problema nenhum. Geralmente, o que você vê nesses casos de barraco é realmente os dois lados. Eu fico imaginando, coitado desse pessoal, pra chegar nessa separação, os advogados e o juiz, o que não passaram pra chegar nessa decisão aqui. E realmente, eu acho meio... Realmente, repara, você pode falar assim, que lógica tem isso, né? O cara foi casado com uma mulher durante 25 anos. Ele sabe, ele conhece o corpo dela, pô. Não é uma coisa assim, absurda esse troço, né? Por que a mulher vai negar agora que ele não pode ver a imagem dela e coisa e tal? É aquele negócio que é uma besteira tão grande no final das contas, mas é isso. A origem dessa história é essa vontade de brigar de casais em divórcio. É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.